Boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar os membros da Comissão da Verdade, o reitor e a vice-reitora da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu acabei de chegar, não sabia que o meu depoimento seria imediato. Então, peço desculpas se eu estiver ainda um pouco na dúvida. Hoje, dia 22 de outubro, exatamente hoje, faz 39 anos que nós fomos presos em Salvador, Gildo Macedo Lacerda, eu e mais quatro companheiros, incluindo o Dac Miranda, irmão do Nilmário Miranda, que está ali, e nós fomos presos ao meio-dia, por volta do meio-dia, quase todos. Eu fui presa em frente ao elevador Lacerda, Gildo foi preso ao sair de casa na Avenida Luiz Tarquinio, na Boa Viagem, e o dia 22 de outubro foi o último dia que eu o vi. Nós ficamos na Polícia Federal ao longo da tarde, deste dia 22, Polícia Federal de Salvador, bem no centro da cidade, e, à noite, ele foi transferido para um dos quartéis, um quartel chamado Quartel do Barbalho, um dos quartéis do Exército, em Salvador. E, pelo que nós apuramos, no dia 25, ele foi transferido para Recife, onde morreu no dia 28 de outubro, pelo que também apuramos, foi sob tortura no quartel, sob tortura do Doicode. E o corpo do Gildo jamais foi vencido à família, nestes anos todos. E, durante muito tempo, ele era dado como desaparecido, a tal ponto que a nossa filha, quando fui presa, estava grávida. A nossa filha só teve o reconhecimento da paternidade, depois de um longo processo, quando fez 15 anos. Então, eu gostaria de mostrar para vocês alguns trechos de um vídeo que nós produzimos em 78, finalizamos em 79. Eu escolhi poucos trechos, é um vídeo pequeno, chama Anistia 1979 DC, depois de Cristo, e tudo começou com o movimento aqui, em Belo Horizonte. Então, vocês vão ver pelos trechos pequenos que eu mostrar. Em seguida, eu mostro alguns poucos trechos do Anistia, desculpe, de um outro filme chamado 15 Filhos. Eu escolhi apenas os trechos dos depoimentos da Tessa, nossa filha. E aí eu, enfim, encerro de algum modo. Mas eu gostaria de começar exibindo esse pequeno trecho do Anistia, que foi filmado em 1978, aqui em Belo Horizonte, esse primeiro trecho. Pode ir. Reimperante, Vossa Excelência, requerer que lhes proporcionem informações sobre os expedientes jurídicos ao tempo propostos e ao que supõem iniciados para o que relembram os seguintes elementos de fato. Primeiro. No dia 1º de novembro de 1973, órgãos de segurança fizeram divulgar pela imprensa e outros meios de comunicação circunstâncias das prisões em São Paulo, de José Carlos Novaes da Mata Machado e em Salvador, de Gildo Macedo Lacerda, os quais, quando lhes para Recife, ali foram mortos, no dia 28 de outubro de 1973, na Avenida Cachangá, esquina da General Polidoro, aonde teriam sido levados para o encontro subversivo de Codinão Antônio, não identificado. Segundo. O sogro da primeira signatária, professor Edgardo Godoy da Mata Machado, requeriu ao secretário de Segurança de Pernambuco, a devolução a Belo Horizonte do corpo de seu filho, José Carlos, expediente apresentado a 3 de novembro de 1973 e que teve solução no dia 15 do mesmo mês, quando foi ele sepultado em Belo Horizonte. D. Ao ministro da Justiça, na sua qualidade de presidente do Conselho de Defesa dos Direitos do Homem, abertura de inquérito nos termos do artigo 4º da Lei nº 4.319, em então vigente. Esse requerimento foi protocolado no dia 7 de novembro de 1973, no DR Ministério da Justiça. Eu só gostaria de falar em relação a esse trecho que, naquele momento, estava sendo instalado o Comitê Brasileiro pela Anistia Sessão de Belo Horizonte e o clima de medo ainda era muito grande. Tinha acontecido alguns atentados a bancas de jornais e tal, e nós estávamos ali, dentro dessa cerimônia de instalação, lendo essa carta ao ministro da Justiça, mas dentro de um clima ainda de muito medo que houvesse interrupções, atos de terror, era um momento ainda de muita tensão. Eu gostaria de que você passasse o segundo trecho agora. Morrer por amor, dar a vida por amor do seu irmão. Não nos esqueçamos, a ideia de amor está radicada a ideia de justiça. A ideia de justiça está radicada a ideia de paz. A ideia de paz está radicada a ideia de participação na formação e no exercício do poder. Amor, justiça, paz, liberdade, Anistia. Meu filho Gildo, uma pessoa que eu mais amava no mundo, que eu tanto queria, é uma pessoa que eu admirava muito, bom, bom conselheiro. Sentia muito a falta dele quando ele foi assim, a retirava de mim e ficava uns dias fora. Sentia demais a falta dele e sentia-me muito feliz quando eu encontrava os dias que ficava com ele. eram os dias agradáveis. Ele agora está com Deus. Deus deve estar com ele. É, nesse caso do desaparecimento do meu filho, por exemplo, ele não sabe o fim, o que aconteceu. faleceu. Dizem que ele morreu, mas eu não tenho certeza que não vi e gostaria de ter ao menos os restos mortais dele para fazer o sepultamento e ter uma certeza também se ele faleceu. Que isso, nem isso, a gente pode ter certeza. Porque notícia que a gente tem é notícia de jornal. No primeiro trecho, no trecho anterior era o professor Edgar, da Mata Machado e, nesse trecho, os pais de Gildo mortos já a essa altura e realmente não tiveram jamais os restos mortais do filho. No dia mais um trecho desse filme em que essa noite variada estrelada e friorenta estamos chegando. No dia em que esse teto rebaixar com janelas e vizinhos estamos em casa. No dia em que essa visita continuar por todos os dias e todas as horas estamos em festa. No dia em que essa mesa ficar encardida nos pingos de café a poeira amontoar sem faxina o pão velho endurecer e durar os filhos exercitam a presença com seus pais os pais exercitam a presença com seus filhos. Corremos todos para a mesma clareira de sol mesmo que chova sentimos todos o mesmo calor mesmo que inverno cantamos todos a mesma canção mesmo com lágrimas. Companheiros desaparecidos rostos não esquecidos na linha circular indefinida voz de resso companheiros mortos deixam fincados os marcos da luta nenhum morreu totalmente seus nomes renascem com nossos filhos nenhum morreu por conta própria foi da tortura que te transformaram em vice morto de futuro morto companheiros exilados saudades certeza do retorno companheiros banidos varridos de nossa terra a maior espera dia de cadeados trincados anistia dia de certezas no horizonte anistia dia 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 é uma leitura do Gianfrancesco Guarnieri você pode passar eu vou passar os trechinhos dos 15 filhos sempre tive essa visão de que não é justo não dá pra aceitar essa quer dizer essa ai difícil tirar assim a vida né o governo eu não sei difícil falar isso eu tentar construir essa imagem porque eu não sei nada eu não sei como meu pai era eu não sei as coisas mais banais eu sei o que ele fez e sempre na minha cabeça fica uma coisa grandiosa de herói porque afinal de contas ele morreu por um ideal e ele estava disposto a isso enfim fica aquela coisa gigantesca que até me oprime um pouco e até hoje é difícil você aceitar uma morte que não é material que você não tem mais que isso mais que essa imaterialidade da morte pra mim ainda a imaterialidade da vida porque eu não tenho eu não conheci né o meu pai então é absolutamente pirante você tentar por um lado imaginar como seu pai era e por outro aceitar que isso que você imaginou morreu bom isso é a minha filha as imagens que nós temos de Gildo e que a Tessa conheceu são essas imagens dele criança depois imagens você pode passar a segunda enfim são pra ela tudo são imagens ali Gildo tá com Márcia irmã dele ali também pequenininho essa imagem de cá essa foto ele com meu sobrinho é a mais recente das fotos que eu fiquei e eu queria deixar pra vocês a foto da minha filha Tessa e das minhas netas netas de Gildo Nara e Alice ali tá com o pai delas das crianças o marido da minha filha então eu só queria concluir dizendo o seguinte nós nunca paramos de batalhar pela pelas explicações pelas histórias um pouco mais nós soubemos com as investigações de vários colegas né companheiros e colegas jornalistas etc que foram tentar resgatar um pouco dessa do que que aconteceu nesses dias nesse trânsito nessas torturas em Recife que deixaram mortos assim deixando trazendo dias trágicos terríveis né pra tantas pessoas e nós sabemos muito pouco nós sabemos alguma coisa mas falta saber o que que foi feito desses restos desse o que que foi feito do corpo de Gildo nós não temos essa resposta falta saber o que que aconteceu quem foram efetivamente os torturadores como é que foi essa morte e ainda hoje eu conversava com um amigo meu que dizia mas não é muito angustiante carregar por 39 anos em vez de esquecer essa angústia e eu dizia pra ele não há angústia que se resolva no meio da absoluta desinformação de algo que afetou dramaticamente pro resto do tempo a sua vida e a vida de uma de muitas pessoas nós estamos falando de muitas pessoas enfim eu achei que para uma plateia jovem era melhor eu trazer um pouco de diferentes imagens de diferentes épocas pra contar aqui um pouco o que foi essa experiência obrigada obrigada Obrigado.